Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Schiave e fico com você a partir de agora aqui na tela da Ubra TV. O assunto de hoje é voltado para uma parceria entre a Prefeitura de Canoas e a Central Única das Favelas. Uma lavanderia comunitária destinada à população do bairro Rio Branco que foi duramente atingido pelas enchentes do mês de maio. Esteve lá a Carol Soares e a gente vai conferir agora tudo a respeito desse projeto. A Sônia veio ontem buscar doação de alimentos no Centro de Distribuição do bairro Rio Branco e descobriu a lavanderia comunitária que está disponível no local. Hoje ela já trouxe as roupas para lavar e secar. Eu olhei assim e vi e me interessei. Eu digo, vou levar, né? Imagina trazer uma roupa que está ali suja, botar ali, sai tudo limpinho, tudo cheirosinho. Eu achei bem legal a iniciativa de colocar aqui para o pessoal, para nós, né? A lavanderia foi inaugurada nesta semana em Canoas. Ela é a maior entre as 11 disponibilizadas pela Central Única das Favelas em cidades atingidas pela enchente. Quando as pessoas perderam tudo o que tinham dentro de casa, a prioridade das pessoas ao reconstruir suas vidas são itens de primeira necessidade, né? Como colchão, camas. E a gente percebeu que as famílias deixariam a máquina de lavar por último, lavariam no tanque, né? Então, nesse sentido, a CUFA fez a aquisição de 60 máquinas de conjuntos de lava e seca. Nós também estamos contratando pessoas nessas comunidades, então são 11 pessoas que estão sendo contratadas. A Cláudia foi uma das contratadas. Fora do mercado de trabalho há sete anos, a moradora de Canoas perdeu tudo na enchente. Para ela, a oportunidade veio em uma boa hora. Eu perdi tudo, minhas quatro filhas, tudo. A gente está recomeçando, né? Tudo de novo. E muitas coisas faltam, né? Porque tu vai... Quer fazer um bolo, não tem uma forma. Não é uma oportunidade que veio em boa hora pra mim. A lavanderia está localizada no pátio da escola municipal Nelson Pai Interno, bairro Rio Branco. Mas todos os moradores do lado oeste de Canoas que foram atingidos pela enchente podem utilizar esse serviço de 15 em 15 dias. E assim é bom, porque tu vem, tu conversa, tu... Pra mulher, principalmente, é assim, tu sai de casa, tu dá uma olhadinha, quem tem filho na escola já leva, já traz a roupinha, já lava. Isso é até uma forma, assim, de um alento pra gente, né? São dez máquinas de lavar e secar que podem ser utilizadas pela população. O serviço fica disponível de segunda a sexta-feira, mediante agendamento presencial. No serviço, ele é fornecido também o sabão líquido e o amaciante pra ser utilizado nas lavagens e na secagem das roupas. A gente estima que cada ciclo entre lavar e secar roupa é de uma hora e meia a duas horas, né? As pessoas que estão utilizando o serviço da lavanderia comunitária, elas falam muito a respeito, bom, olha, eu não tenho secador ainda, não consegui comprar minha máquina de lavar, vai diminuir meu custo de energia elétrica, meu custo de água. Então, isso tudo são iniciativas que auxiliam a população a poder superar essa fase e reconstruir com a maior brevidade possível. O Eduardo conta que as lavanderias já abertas têm recebido uma grande aceitação da comunidade e pensa em expandir o projeto. Elas foram adquiridas através da campanha do PIX SOS Rio Grande do Sul, uma campanha, uma mobilização nacional da CUFA, onde nós temos recebido doações até o dia de hoje, a gente segue recebendo, de pessoas físicas, empresários, artistas. Então, parte dos recursos que nós recebemos, nós adquirimos as máquinas, compramos os insumos e estamos contratando as pessoas. Então, é uma experiência que nós estamos fazendo e futuramente, sim, nós podemos estar ampliando esse projeto. Para uma população que perdeu muita coisa na cheia de maio, a lavanderia será bastante útil. Facilita bastante já poder lavar e secar. Nossa, já diminui o nosso tempo de trabalho em casa, porque já leva pronto. Vou trazer mais vezes, já espalhei para a família. E para saber mais sobre esse projeto, eu vou conversar com o Eduardo Cardoso, representante regional da CUFA. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo a Multicidades. Que baita projeto, hein? Eu fiz questão de te trazer aqui para falar um pouquinho sobre a importância, né? De tudo que vocês fazem. Para falar para os nossos telespectadores, vou te fazer, para começo de conversa, a primeira pergunta. Qual o papel da CUFA nas comunidades? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde aos nossos telespectadores. A CUFA, ela vem desenvolvendo um papel importantíssimo há mais de 20 anos, né? A CUFA nasceu nos complexos de favelas do Rio de Janeiro e se espalhou pelo Brasil. Então, hoje são 507 cidades onde nós temos base comunitária. Essas 507 cidades atendem mais de 5 mil favelas. A CUFA, em períodos emergenciais, acaba atuando em situações humanitárias, como nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. Mas, além disso, a CUFA vem desenvolvendo um importante trabalho na área do esporte, na área da cultura, geração de trabalho e renda, empreendedorismo para pessoas de territórios periféricos, sobretudo pessoas pretas e mulheres de territórios periféricos. Então, a CUFA, ela vem atuando já há algum tempo nessa área. E de modo que nós estamos, hoje, na semana passada, nós encerramos a edição da Expo Favela Global, que foi em Paris, né? A primeira vez que a Expo Favela sai do Brasil. Então, chegamos a Paris. São 34 países onde a CUFA possui operações. sempre representando, atendendo, ouvindo as demandas das comunidades, propondo soluções, parcerias com prefeituras, como a exemplo aqui da cidade de Canoas, com a nossa lavanderia, com o governo federal, empresas privadas, enfim. A CUFA, ela consegue articular os seus parceiros para atendimento imediato dessas calamidades. Na pandemia, também fizemos assim, né? Criamos o programa Mães da Favela, Mães da Favela ONG, que distribuiu, se não me engano, foram 5 milhões de chips de celular com ligação e dados de graça para a gurizada poder assistir às aulas. E outros projetos... Que foi fundamental, né? Para a continuidade da educação. Não tinha como ser diferente. Exatamente. E a CUFA, então, ela criou uma solução para essa demanda. Então, nesse sentido, a gente já vem apoiando aí diversas cidades e comunidades. E frente a essa grande tragédia que nós vivemos aqui, a CUFA mobilizou todas as suas bases no Brasil inteiro, recebendo doações e encaminhando para nós aqui no Rio Grande do Sul, com a mobilização de artistas. Nós tivemos o Luciano Huck nos visitando, a Luísa Sonza, a Ivete Sangalo engajou também na nossa campanha. E o resultado é essa lavanderia... Uma pequena parcela do resultado são essas lavanderias que nós estamos implantando. Já tem sete lavanderias em funcionamento e essa de Canoas é a nossa maior, né? Com dez conjuntos de lava e seca. Quais são as outras cidades que têm lavanderias aqui no estado que foram implementadas? Então, é Canoas, Alvorada, Esteios, Sapucaia, São Leopoldo. Nós estamos com duas em Porto Alegre, já com fase final de instalação. Uma no bairro Maitá e outra no Sarandí. Os dois bairros super atingidos, né? Exatamente. E a nossa ideia é chegarmos até onze lavanderias. E o mais legal das lavanderias é que nós também estamos gerando trabalho. Porque em cada uma das lavanderias nós contratamos uma mulher, sobretudo uma mulher preta, que tenha sido vítima da enchente, elas estão trabalhando, recebendo um salário e operacionalizando as lavanderias. É muito importante, assim, ó, gente, pra quem não conhece, às vezes a gente tem uma visão tão limitada. E eu sempre digo assim, Eduardo, nós precisamos, as novas gerações, precisam derrubar os muros invisíveis que cercam as comunidades mais carentes, né? E trazer oportunidades pra que eles sejam em prol da igualidade, né? Eu acho que todos nós temos direito à igualdade, a tudo. E, infelizmente, no Brasil não é isso que existe. Ou seja, o meu filho, ele não estuda com o filho da empregada doméstica, o que deveria ser uma regra, né? Não deveria ter diferença nenhuma na possibilidade de educação e na possibilidade de futuro dos dois. Eu acho que isso é um trabalho que a gente vai ter muitos anos pela frente. E ver o que vocês fazem é muito engrandecedor, assim, saber que vocês trabalham olhando pra essas pessoas, enquanto pessoas, né? Enquanto seres humanos que precisam ser cuidados pela vulnerabilidade, né? Hoje vocês têm, na equipe da Cufa, aqui no Rio Grande do Sul, quantas pessoas trabalham? Olha, tirando os voluntários, em torno de 160 pessoas. Bastante, gente. E aí, no período da enchente, o nosso maior centro de distribuição acabou se tornando esteio, pela localização geográfica, estar próximo à rodovia RS-118, né? Que não foi atingida pela enchente, a BR, ela ficou. Nós chegamos a ter, num único dia, mais de 100 voluntários recebendo as doações na cidade de esteio, encaminhando pra 92 cidades. Então, nós recebemos... A gente ainda tá fazendo o cálculo, né? Pra nossa prestação de contas, mas encosta em 100 mil toneladas. 10 mil toneladas de doações que nós recebemos, encaminhamos pra essas cidades e contamos, sobretudo, com a força de trabalho das pessoas, das comunidades, né? A Cufa, ela tem... Tem uma frase que o Celso Ataíde, o fundador da Cufa, o nosso CEO, ele sempre diz, favela não é carência, favela é potência. A favela pode ter carência de oportunidades. Então, o nosso papel é criar as oportunidades pras pessoas das favelas e dos territórios periféricos. Então, nesse sentido, em esteio, nós temos, inclusive, segunda-feira, agora, dia 4, nós comemoramos o Dia da Favela, né? A Cufa e outras organizações comemoram o Dia da Favela em todo o Brasil, porque foi a primeira vez que o termo favela surge em um documento oficial, então, na cidade do Rio de Janeiro, foi no dia 4 de novembro. E, este ano, o IBGE reconhece a favela como um termo técnico para que aquilo que eles chamavam antes de subocupações, ocupações subnormais. A partir de agora, a favela é o termo técnico para esses territórios. E também, para nós, aqui no Rio Grande do Sul, foi um certo desafio, né? Porque aqui não fala favela, aqui fala vila, o morro. Favela não se usa. Mas, agora, as pessoas de tanto ouvirem a gente falar, perderam um pouco do estigma, né? A palavra favela. Mas, o nosso papel, fundamentalmente, é esse. Em período de tempestade, no alto mar, se não jogarmos botes, salva-vidas, as pessoas vão se afogar. Então, nós fornecemos muita, doamos muitas cestas básicas, produtos de higiene, roupas, cobertores, medicamentos. Durante a enchente, nós criamos até uma operação para levar um cilindro de oxigênio para a cidade de Lajeado. Saiu de Frederico Westphalen, do Aeroclube, um avião, depois veio para Caxias e aí acabou chegando. Olha só, é toda uma... Toda uma logística. Uma logística e que as pessoas, muitas vezes, não têm nem ideia do trabalho que vocês estão fazendo, né? E, assim, eu sou professor de história, né? Eu coordeno, faço parte da coordenação da CUFA em Esteio também. E lá em Esteio, o professor teve que aprender a operar empilhadeira. Era quatro horas da manhã nós descarregando carretas. De termos 17 carretas por dia no nosso centro de distribuição, descarregando e já despachando para 92 municípios que a gente apoiou só do centro de distribuição de esteio. Enfim, a gente aprende de acordo com a necessidade, né? E também essa é a força, a resiliência do povo, né? Da população de favelas. Eduardo, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Multicidades, mas a gente volta já, já. Porque essa nossa conversa está muito boa e eu tenho certeza que você aí de casa vai ter muito o que aprender. e a gente já volta. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular? Segundo a graduação, transferência ou nota do Enem, aqui você tem condições de pagamento super especiais com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br barra vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Estamos de volta com o Multicidades. E a gente continua falando sobre a lavanderia e outros projetos comunitários que a CUFA está envolvida. Eduardo, essa questão das lavanderias, elas já existiam antes da enchente ou elas foram implementadas depois para atender uma necessidade da população? Antes das enchentes nós não tínhamos nenhuma lavanderia, até porque não era uma demanda apresentada. É claro que num período de enchente as pessoas têm outras prioridades para estar adquirindo como imóveis eletrodomésticos e como se tem o tanquinho ainda se vai para o tanque para lavar. Então a oportunidade da comunidade está utilizando, ainda mais lavando com água quente, inclusive as roupas das enchentes que ficam com um cheiro muito forte, impregnado. Foi muito barro, eu tive amigos que eles passaram por isso, eu estava conversando com o Eduardo antes da gente entrar no ar, as pessoas tiveram que muitas vezes passar a lavar jato nas roupas e lavar uma, duas, três vezes para poder deixar elas em condições de serem usadas. E muitas vezes perderam, porque não tinha como. Então isso aí é um baita de um projeto auxiliando. Quantas pessoas hoje encarnou, você tem ideia mais ou menos, que já estão utilizando essa estrutura? São 40 fichas, 40 agendamentos por dia na cidade de Canoas. Na cidade de Esteio são 30, Sapucaia também 30, é na média disso, né? São o número de famílias que utilizam as lavanderias todos os dias. E o serviço é totalmente gratuito? Totalmente gratuito, a comunidade não precisa levar nem o sabão ou o amaciante, e tudo de marca, tudo de qualidade, custeado pela Cufa. Como eu disse, aí eu tenho uma pequena fração da materialização da solidariedade do brasileiro, né? Então nesse sentido foi uma emergência por conta das enchentes, mas a gente já está inclusive estudando para lançarmos lavanderias, né? Uma rede talvez de lavanderias social, um pequeno valor, um valor simbólico para ajudar a custear, a gente gerar mais trabalho nas comunidades implantando lavanderias como essa. Porque também a gente ficou quase 20 dias sem água, né? Toda que a região metropolitana, as cidades atingidas pelas enchentes ficaram... E quando veio a água, veio péssima, né? Péssima, e a gente via nas filas, nas lavanderias, em postos de gasolina, né? Quando que alguém de comunidade teria acesso dentro a um serviço como esse. E a gente implantando uma lavanderia dessa em cada uma das comunidades, pelo menos uma em cada uma dessas cidades aqui que a gente atendeu mais, né? Estivemos mais próximos dessas comunidades. Para nós é um motivo de muita alegria, os nossos parceiros que doaram também. É muito legal. É uma realização poder ver o pessoal utilizando. Que bacana. E Eduardo, projetos da Cufa não se restringem, apenas a lavanderia são muitos. Tem novidade? Sim, temos. Na cidade de Canoas, já está tramitando a cedência da Praça da Juventude, no bairro Guajuviras. E ainda já apresentamos um protocolo de intenções para assumirmos um outro espaço nessa comunidade do Rio Branco, que foi severamente atingida pelas enchentes. E ali nós vamos implantar, a exemplo do que nós temos em Esteio, o COP, Complexo de Oportunidades, que é dentro de um mesmo equipamento público, uma série de projetos e ações voltadas a justamente dar oportunidade para essa comunidade. Então, teremos ali, desde qualificação profissional para jovens de 15 a 29 anos, um tipo de um centro da juventude, com cursos rápidos de barbearia, manicure, na área da gastronomia, assistente administrativo, vendas. São conhecimentos que a agorizada possa imediatamente transformar isso em uma habilidade para gerar renda. Também um centro de geração de trabalho e renda, com ateliê de costura industrial, uma cozinha comunitária que sirva ao mesmo tempo de sala de aula e um espaço de produção coletivo. Também serviço de convivência para crianças e adolescentes com práticas esportivas e culturais, em um espaço que, de certa forma, estava meio ocioso. Então, a CUFA entra como parceira do município de Canoas, a exemplo do que já existe em Esteio. Inclusive, quarta-feira, agora, dia da favela, nós estamos inaugurando o nosso COPE, o Complexo de Oportunidades de Esteio e espero que, dentro de alguns dias, aqui na cidade de Canoas. E se a Prefeitura de Novo Hamburgo estiver nos assistindo, também estamos aí, prefeito, prefeito eleito, estamos à disposição de qualquer prefeitura que queira criar oportunidades junto conosco, qualquer empresário. Somos parceiros, sabemos fazer e dialogamos com todas as comunidades, inclusive aquelas nas quais a gente ainda não entrou, a gente consegue entrar com grande facilidade. É, e vocês acabam quebrando paradigmas, né? Eu conversava com o Eduardo antes de muitas cidades entrarem no ar e eu comentava o seguinte, a gente tem uma visão muito tópica das pessoas em relação à favela, né? E as pessoas, não, a favela é cheia de bandidos. Não, gente, a maioria das pessoas que estão lá dentro são pessoas trabalhadoras, são pessoas que têm a sua família, que dão duro todos os dias para poder levar comida para dentro de casa e que falta oportunidade. Então, ter a capacidade, ter um projeto como esse, ter uma organização como a Cufa, capaz de olhar para essas pessoas e dizer, não, a gente pode fazer a diferença na vida de vocês, e principalmente pegar esses jovens pela mão e dizer, olha, deixa o pessoal do crime organizado ali do lado e vamos fazer direito, vamos fazer o certo, é opção, né? E muitas vezes eles não têm essa opção. Então, que legal, Eduardo, assim, eu fico muito feliz, eu digo assim, eu sou uma grande entusiasta da educação e das possibilidades. Eu acho que o mundo, ele é cheio de oportunidades e possibilidades, só que elas têm que ser levadas a quem precisa, né? Então, acho que aí entra vocês com esse papel tão fundamental. Hoje, assim, para quem quer ajudar a Cufa? Como é que funciona? Bom, o primeiro canal de comunicação são as nossas redes sociais, né? Eu respondo, então, junto à Cufa Esteio, que as redes sociais é arroba Cufa Esteio RS, mas também temos a Cufa RS, né? Que daí responde por todas as outras cidades. Ali também vai conseguir ver os endereços das lavanderias, todas as nossas ações. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Expo Favela, que eu só pincelei. Ah, é claro! A Expo Favela, ela é um programa nacional da Cufa fantástico, porque ele justamente, ele junta no mesmo espaço o financiador, o empreendedor, e aquele pequeno empreendedor de território periférico ou de favela. Então, é quase uma South Summit, mas de negócios de pessoas de territórios periféricos. Vai ser na PUC, no final do mês de novembro. Gostaria muito que tu fosse lá. Muito obrigada pelo convite, a gente vai estar lá. Todos os nossos telespectadores. Teremos show de Hungria, de Negrali, enfim, vai ser um baita evento muito bacana. A gente espera receber ali em torno de 20, 25 mil pessoas na PUC nesses dois dias de evento. E nós temos a etapa nacional e tivemos a etapa global, que foi nesse último final de semana, onde ainda existe um concurso dos empreendimentos. Então, serão selecionados 10 empreendedores do Rio Grande do Sul que vão participar da etapa nacional. E depois, na etapa nacional, outros 10 empreendedores que vão para a etapa global no ano que vem em Paris, mais uma vez. Que legal! Então, também a Cufa, ela observa o tamanho da favela, quanto que a favela consome e produz. Hoje, se nós fôssemos colocar toda a população de favelas do Brasil, nós seríamos o quarto estado mais populoso. E o PIB que a favela produz, tudo aquilo que a favela produz e consome, supera o PIB do Uruguai e da Argentina. Então, o tamanho da favela, a potencialidade que as favelas possuem, de fato, só precisava uma Cufa. E outros parceiros, temos inúmeras organizações parceiras nossas também, que também estão atuando nesse sentido. Somente, a favela só precisa de uma coisa, oportunidade. E como é que foi esse evento internacional? Quais foram os projetos, assim, rapidamente, quais foram esses projetos internacionais que saíram do Brasil para serem mostrados aí na França? Um grande exemplo é a Gabi Valente. A Gabi Valente, ela era diarista, né? E, às vezes, ela pegava um pouco mais de faxina do que ela conseguia dar conta de fazer. Então, ela pegava algumas amigas ou pessoas que ela queria... E ela começou a ensinar essas pessoas a fazer faxina. E ela criou, então, a Escola da Diarista, que é um grande sucesso. A Gabi Valente, ela foi capa de diversas revistas, ganhou etapa no Rio Grande do Sul, ganhou etapa nacional e foi para Paris. Ai, que legal! Ela esteve lá divulgando o empreendimento dela. Hoje, ela tem uma marca de produtos de limpeza voltados para... Mudou completamente a vida dela. Exatamente. Então, é de um pequeno negócio. E eu tenho uma aposta, esse ano, nós conhecemos, até por conta da enchente, um rapaz na cidade de Sapucaia, que ele montou um protótipo de um drone. E esse drone, então, ele tem uma capacidade maior, enfim, é uma tecnologia de um rapaz preto, periférico da cidade de Sapucaia, que a gente está trazendo para a favela Rio Grande do Sul. E eu tenho a impressão que ele vai estar em Paris no ano que vem, representando as favelas. Que legal! Eduardo, muito obrigada pela tua presença aqui no Multicidades. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Contem conosco naquilo que vocês precisarem. Bons trabalhos, boas ideias, são sempre bem-vindos por aqui. Assim, ó... E obrigada pelo que vocês fazem. Acho que a gente, enquanto cidadão, tem que agradecer tudo que vocês fazem, e a todos os voluntários, e a todos que trabalham incansavelmente para tentar mudar a história do nosso país aí. Obrigado, Fernanda. Para nós é um privilégio estar aqui contigo. Sempre que nos chamarem, nós viremos. Mas como o Celso também diz, nós não somos heróis de nada. A gente estava no lugar certo, na hora certa, com a possibilidade, os contatos para fazer com que essas doações chegassem a quem mais precisava. Nós simplesmente cumprimos o nosso papel e seguiremos assim cumprindo. Cumpriram brilhantemente. Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Esta e outras entrevistas você pode ver no nosso canal no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.